Ó, lembra do caso da escola na Zona Norte, onde alunas dizem ter sido assediadas por professores? Alunas de ensino médio, tá? Jovens, adolescentes. Elas dizem que foram assediadas e os professores, inclusive, já foram afastados. Uma investigação interna foi formada, os pais foram protestar na escola, a polícia militar teve que dar apoio. E a gente vai acompanhar agora alguns relatos, alguns relatos de parentes, de pessoas próximas dessas alunas, contando como teriam sido esses abusos e esses assédios dentro do ambiente escolar. Atenção pai e mãe, tá? Daqui a pouco, inclusive, eu vou receber aqui no estúdio uma especialista para falar sobre isso. Porque muitas vezes, a menina ou o menino mesmo são assediados e ficam constrangidos de passar isso adiante. Ah, o que que vão falar? O que que vão pensar de mim? Vão me julgar? Vão a falar que é mentira? A gente tem que estar atento como pai e mãe aos sinais que os nossos filhos transmitem. Para que a gente possa ajudar nesse começo e, especialmente, tirar de cena o assediador e o abusador. Vamos ver o que que diz a testemunha sobre esse caso. Ela relatou pra gente, no mesmo dia que aconteceu, ela estava saindo do recreio, do intervalo, e subiu nas escadas que ela estava estudando no segundo andar, e encontrou o professor, o professor não era professor dela ainda, ele foi agora esse ano, e abordou ela passando a mão na perna dela e falando assim, essa calça que você tá é de shopping, você não pode ficar vindo com essa calça, esse tipo de calça, na escola. Ela falou, não, eu não tenho educação física com você, e hoje eu também não tenho educação física com o meu professor, e não tem porquê ser de shopping. Aí ele começou a querer abraçar ela, passou a mão na perna dela, e começou a abraçar ela, passando a mão no seio dela, querendo abraçar ela, e ela pegou e empurrou ele e falou assim, não, eu não gosto que ninguém me abraça. E saiu correndo, subindo as escadas, e chegou na sala de aula contando pras amigas dela. Foi forçado o que ele fez. Então, o depoimento é encolhido pelo Pedro Marconi, falando sobre esse suposto abuso e assédio dentro da escola. Tem mais um trecho pra poder te mostrar agora, ainda hoje eu vou trazer a reportagem completa, tá? Mas agora eu separo mais um trecho pra que a gente possa ouvir qual foi o relato de dentro da escola. Vamos ver. Fui com outras garotas, né? Não foi com elas, só foi um. E as outras garotas relatam sobre filme pornô, pornografias, chegando perto, próximo, com malícia. Do professor que fez esses atos contra a sua filha, chegaram mais denúncias em relação à atitudes dele, nesses grupos de mães, nessas conversas que vocês têm, vêm tendo com outras famílias? Sim, sim, bastante. Não são só... Eu fiquei quatro conseguindo a medida protetiva, estavam atrás faz um tempinho. Mas agora, inclusive, tá aparecendo mais mães novas, né? Mais relatos novos, né? Absurdo, inclusive. Pra você, como mãe, recebendo uma notícia tão grave disso que aconteceu no colégio, que sentimento que gera? Ai, de dor, tristeza, raiva. É um sentimento, assim, de... Que a gente tá sozinho. E a gente depende de vocês, a gente depende do juiz, a gente depende porque isso não pode acontecer, né? Essa é a mãe de uma aluna, tá? A mãe se sente realmente invadida, porque a filha é a maior bênção que ela tem. Ela tem que proteger o tempo todo. E quando tá na escola, ela confia de que a escola tá cuidando. De que os professores estão lá pra ensinar. E não pra abusar, não pra dar em cima, não pra passar a mão na estudante, como é o relato dessa mãe. Você, como pai, como mãe nesse momento, como é que você se sentiria se fosse a sua filha?